Música Bom dia gente O tema o Balagão apresentou Vai ser uma apresentação meio corrida Porque eu achava que seriam 45 Os meus sonhos, eu não lia Não li o e-mail do Eli Aí o último e-mail de anteontem Ele falou, você tem 30 minutos no total Eu falei, putz, são várias coisas que vai falar Não vai dar tempo de eu falar Bom, rapidinho Vou falar sobre Quem sou eu E depois eu quero saber um pouco quem são vocês Parte importante, quem sou eu O quarto tópico ali Depois eu vou falar da minha experiência Números falar de dinheiro mesmo Sem muito pudor Porque se até minha esposa sabe quanto eu ganho Não tem muito problema vocês saberem Tem o cartão de crédito Tem o cartão de débito Entretanto, o resto O que motivou a palestra Os dados da minha pesquisa E de algumas outras que eu coletei Faz um tempo que eu estava pensando Em falar sobre o top O que o Python me proporcionou como programador Não sei se todo mundo leu Na descrição da palestra Mas a ideia era falar também Se é uma palestra para quem está começando no Python Não sabe se vale a pena Enfim, às vezes alguém está querendo vir para mudar de estado Vir para São Paulo Ou ir para o Rio Ou ir para o Rio do Grande do Sul E falar Ah, vou fazer dinheiro lá ou não Então Falar o que o Python me proporcionou E se der tempo eu falo de trabalho no exterior Certo? Bom Quem sou eu? 27... Eita Que um negocinho esquisito Eu apaguei um pouco do Keynote Então vai ter umas coisas meio esquisitas aqui Ele cumpriu o arquivo uma vez Só acho que tem três coisas importantes para falar aqui Que serão realmente relevantes a essa palestra Há 27 anos Superior e completo várias vezes Quer dizer, eu comecei faculdade umas três vezes E não terminei nenhuma Porém, desculpas E como diria uma amiga minha advogada Com várias explicações Mas nenhuma justificativa Então Eu acho que é um ponto importante Dizer que eu não terminei faculdade E o status civil de recém-cadrado Eu vou entrar na parte Daquilo que o Python me proporcionou Profissionalmente São sete anos com TI Quatro com Python Já comecei trabalhando com suporte Entendendo gente lá na máquina Por que não imprime Por que, enfim Aquele mal necessário que todo mundo passa Quando eu entrar na carreira Aí passei por um outro mal necessário da carreira Que foi o Java e o Asp Que foi Foram o downsides Assim, né Putz Foram aí, o Java e tal Mas foram o que me ensinaram lá Com o pessoal do suporte Ah, isso aqui é legal A gente programa sim Isso aqui vai mudar o mundo Você vai ficar rico com isso aqui Eu não fiquei rico no mundo E fui para uma empresa Que trabalhava com o Asp Porque eles disseram Que Asp ia ser legal Ia mudar o mundo Eu ia ficar rico com aquilo De fato A empresa de Asp Teve uma importância Fundamental da minha vida Que foi o dia de Python De fato Teve algum evento Assim, eu não sei explicar O meu gestor Ela falou Vamos fazer o próximo sistema em Python E aí foi lá que eu aprendi O que interessa é Os quatro anos com Python Eu comecei com Django Como acho que todo mundo De 2007 para cá 2006 Ah, não Existe Python barra Django Você devia testar Python barra Django Você devia olhar para Python barra Django Então eu comecei com Django Depois com Twister Brinquei um pouco com Zope E Comet Que foi o que eu falei O ano passado Quando eu trabalhei Com esse senhorzinho Aqui da primeira fila De azul E o de laranja O pessoal Eu trabalhei com Plony Entre aspas Porque eu nunca entendi muito de Plony Continuo sem entender nada de Plony Mas eu trabalhei com um monte de Javascript Lá Trabalhando com um editor dele Rico Então em teoria Eu posso pôr no meu currículo Plony Mas eu não sei O que é o Plony direito E recentemente Trabalhei com App Engine No meu penúltimo empregador Eu trabalhei com App Engine Eu costumo dizer que eu faço um programador Python Tipo assim 50% Vocês vão ver aí Palestra de gente que é Fenomenal Gente que é fora da série Que faz coisas com Python Que eu não sonho em fazer Mesmo assim Trabalhei com gente muito boa Ainda trabalho Tipo Sinto do lado do verneque Tem coisas que eu desisto de entender Eu simplesmente falo Ah, isso aqui funciona E tal Então Considerando Dado tudo que você pode fazer com Python Tudo que tem de profissional bom no mercado Eu considero que eu estou 50% 52% porque foi o único gifo que eu achei Na internet Porém Apesar de eu ter só 4 anos de experiência com Python E não me achar um grande programador Eu não acho que sou um grande programador Eu tive umas oportunidades muito boas de carreira E eu tenho hoje Projetos meus rodando O código meu O sistema meu rodando Em Alguns lugares do mundo Que Era para aparecer de uma vez só Mas afinal de ontem o que São um todo 13 países E o mais legal Foi na semana passada Que é esse último Eu tenho um projeto rodando na Groenlândia Uma coisa assim Quando todo mundo Sempre tem uma palestra Tem uma palestra muito boa Do Marco André Que ele sempre dá Falando Por que Python? E aí o pessoal fala Putz, Python tem N motivos Uma das coisas Que assim Você não espera Quando você começa Mas é possível E eu posso dizer Hoje depois de 4 anos É que você pode ter um projeto Assim na Groenlândia Não é um negócio Que você pensa Todo dia Não é uma coisa Que eu pensava Quando eu programava Em Java Para ficar rico Nem em Aspen Para ficar rico E hoje eu tenho Sei lá Eu acho Significativo Ter coisas minhas Espalhadas pelo mundo Até nessa vírgula Aqui Porque o projeto da Groenlândia O projeto da Nindatová Sabe Em 4 anos De carreira De estudo E eu acho isso Números muito bons Basicamente Quem são vocês? Alguém aqui É a primeira Para ir com? Então Bastante gente Fiquei bastante feliz Quando o Eric Perguntou Porque Pô A primeira Paipon Fenomenal Assim Pô Bastante gente Diferente Do Ramal Do Entrance Do Marinho Online E tipo Já Tá começando Com Python Muito bom Muito bom Quem já se vira Com Python Assim? Programa Eu entro na vaga Para essa vaga de Python Analista Eu respondo Porque enfim Eu posso Trabalhar com Python Tranquilamente Quem já está no nível De entender as discussões Do Werneck Com o JS É um aproveitamento Muito bom E alguma coisa Que venha depois disso Porque eu parei No ano anterior Eu não entendo As conversas Do Werneck Com o JS Então Devem ter outros níveis Mas eu Não sei relacionar Por que Por que Falar de Dinheiro Porque ninguém fala E Como eu disse Eu não acho Que eu tenho potencial Para chegar E fazer uma palestra Técnica Melhor Que as outras Que vão ter Então Uma palestra Muito boa Para ver Tá bom Para lá A gente tem uns Que não tem nada A ver Fala de coisa Diferente Todo mundo Pergunta Eu quero saber Quanto eu posso Ganhar Na empresa Que eu vou sair E hoje Eu vou para lá Quanto eu posso Ganhar Aí Alguém Tweetou Em Sei lá No ano passado Uma pesquisa De um site Chamado Freelance Suite Que falava Sobre Quantos Sobre Era um perfil Dos freelancers No redor do mundo Quanto você ganha Quanto você trabalha Vale a pena Quantas horas do dia Você trabalha Além do seu Experiente Normal Uma pesquisa Completa Um PDF Gigante Muito legal E aí Depois eu conheci O site De tirinhas Do meu Programador Alguém Conhece Acertei Esse é o pessoal Do video De programador É a risada Do dia Garantida Bom A pesquisa Do freelancer Na Austrália Assim É Estrondona A quantidade de gente Que trabalha Na América do Norte Mas o que me interessava Era sempre falar disso aqui Porque como diria Um amigo meu Com quem eu trabalho Um dia lá Ele fala Todo mundo que quer Estudar sobre mercado Ele fala Vai ler o livro De algum cara Bem sucedido nos Estados Unidos Com as teorias dele Com os incentivos dele Com as leis dele E Tipo Não é a nossa realidade De fato Infelizmente não é Então Eu ficava muito curioso Saber Como é que era o perfil De quem trabalhava Aqui na Na América do Sul E aí Outros pontos também Como é que Desenvolvedor Ao redor do mundo Consegue emprego É por indicação É por indicação Assim Eu Das Nove Acho Empresas que trabalhei Foram sempre Por indicações Sempre um amigo Chamando Eu me conheci E tal O importante Ao redor do mundo Quanto o pessoal Cobrava Por hora Na média Está muito pequeno Mas na média Entre a maior parte Dez e vinte dólares Por hora Me parecia um valor pouco Assim E quando eu comecei Com o Java Falaram Você vai começar Ganhando quarenta reais Por hora Caralho Deva quinhentos reais Não Quarenta reais Por hora Fica muito Muito rico Mesmo E aí Falei Pô Isso é pouco Isso não está Tanto bom Aí O site do Vila de Programador Fez uma outra pesquisa Que era Só Nacional E Também Não estou falando De dinheiro E aí A gente teve uma decepção Maior São Paulo 80% dos programadores Ganham menos de cinco mil reais Por mês E no Brasil 88% A pesquisa dele é mais complexa Do que isso aqui Tipo É só uma fatiazinha Que tira o contexto Complica um pouco Mas a questão é Dado vários outros Aspectos da pesquisa Gente muito bem qualificada Ganha do menos cinco mil reais É Cinco mil reais Não é um salário ruim Não é um salário ruim Mas a gente paga Muito mais O país Tem potencial Para pagar Muito mais dinheiro Para pessoas Que são menos qualificadas Que estudam menos E tal São sete anos de carreira Quatro só compartilham Mas pô Quanto esforço Está envolvido nisso Aí chegou o site Chamava o salário E falava assim Analisa desmovedor de software Em pequenas empresas Dado o tempo de experiência Ou em grande empresa Caiu nessas faixas Eu falei Eu não estou aqui Nem aqui Quando eu li Quando eu li essa faixa Então Tem alguma coisa errada Mesmo que fosse Para voltar Para os três Ou cinco anos A faixa de patrônios Com o Python De hoje Seria um patrônio Só do Python E os outros três Estudando Infra SEO E todas as outras Coisas Não me parecia justo Aí saindo agora Em agosto Na edição Da UCSA Também é um estudo Que Está parecendo melhor Eu não confio Muito nessas pesquisas Mas como é A matéria da capa Com o preço É que eu falava Na hora Tem três Cinco anos Já está Fazendo mais Como é que vai Para ganhar mais As faixas estão aumentando Mas eu também Nunca vi Assim Nas empresas Que eu trabalhei Nas pequenas Mesmo É Três mil reais Era um salarião Assim Eu falava Pô Está te pagando Três mil reais Sabe E é a realidade Não Espera aí Vou fazer uma pesquisa Minha Parton tem que ser melhor Que isso Eu tive Eu tive Eu tive Respostas Até ontem Às três da manhã E que Pera aí A média aqui Já baixou Só 50% Dos programadores Em São Paulo Ganham menos De cinco mil reais E no Brasil Sessenta e nove Então Pera aí Vou estar melhorando Um pouco E tem que valer a pena Porque Parton Não é uma linguagem Como qualquer outra Assim É Com Quatro anos De Java Conheço gente Com quatro anos De Java Faz muito menos Que gente Que eu conheço Que tem um ano Um ano Desde Python Então Esperava que Eu esperava Isso mesmo Que fosse melhor Aí Bom A maioria De quem respondeu A pesquisa Já trabalha Mesmo Não é Gente Que já Deixa Que não Trabalha Mais O amarelinho Ali Ou Gente Que ainda Quer Não Gente Que se vê De segunda A sexta Mesmo 60% 59% De quem Respondeu A pesquisa Já trabalha Então Pô Legal Então São números Que são Assim Que estão Tão Jogados Ou Ah Eu gostaria De ganhar Tanto E a maioria Trabalha Com Era 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 o campo Texto Já era Três horas Da madrugada Não fiz Um detalhamento Muito bom Mas Eu vou Liberar A panela Para vocês Depois Mas É 84% Citaram Lá O É O Cara Pode Fazer Sei lá Redes Trabalha Com Maquininha De cartão De crédito Um monte De coisa Mas Ele põe Web Lá No meio Então Não sei Se a gente Não tem Mais Tanto Potencial Para Competir Com Correio Algumas Coisas Me Surpreenderam Pegando Os Estados São Paulo Ganhou Também 32 Rio Janeiro Segundo E o Rio Grande do Sul Vem Terceiro Caramba O Icky Respondeu Dez Vezes A Pesquisa Não Imaginava Se Tinha Tanta Gente No Rio Grande do Sul Pra Ficar Em Terceiro Foi Uma Boa Surpresa Mesmo Ah E Aí Vem Um Pouco De Decepção Quer dizer Tem Um De lado Bom Até Aqui Em cima Faixa De Cinco Mil Reais A Maior Parte De Pessoal Está Ganhando Como CLT Isso Eu Não Esperava Esperava Que Todo Fosse PJ Sei Lá Qualquer Cochambração Que Exista Na Lei CLT Flex Cooperável Enfim Um monte Coisa E Não Beleza Até Aos Cinco Mil O Pessoal Está Ganhando Como CLT Quer dizer Aquele Cinquenta Porcento Do Estado De São Paulo Se Eu Fosse Tentar Generalizar Isso Para O Brasil Estava Bom Acho Legal Que Seja CLT Porque A gente Merece Porque Tem Vários Benefícios Que Retorno Isso Aqui E A Parte De PJ Começa De Fato Eu Tenho Pico Aqui Só De 6 A 7 Tem Algumas Pessoas Responderam Ganhar Mais De 15 Mil Reais Que Eu Não Coloquei No Gráfico Porque Eu Acho Que Está Muito Fora Da Curva É Wiki Sim É Wiki A gente Fica Falando Mimimimico Só Porque Ele Ganha muito Aí Voltando Para Fazer O Gráfico Mais Ou Menos Comparando Com As Outras Bom Livro De 4 Mil Está Parando Aqui De 0 a 2 Aqui Sim Eu Comecei A Ver Diferença Do Por Que Vale A Pena Trabalhar Com Python Bom Isso Aqui Estava Na Faixa Da Você Se Estava Melhor Estava De 3 A 5 Aqui Eu Estou Puxando Ele Olha Passando Para 8 Aqui Olha 12 Teve Gente Respondeu Que Trabalha Há Menos De Um Ano Com Python Ganha Mais De 15 Mil reais Mas Eu Não Acho Que Esse Cara Sempre Trabalhou Com Python Assim Acho Pou Provado Eu Coloquei Vai Estar Lá Os Os Olharem Tirar Essas Conclusões A Minha Conclusão Acho Que Alguém Que Trabalhava E Hoje Trabalha Com Python Está Começando Mas Eu Não Acho Que Isso Aqui Seja Rola Ou O O Pessoal Da Simples Está Pagando Muito Bem Eu Falo Da Minha Experiência Agora De Números De Fato Quando Eu Comecei 17 De 2004 Ganhamos Meus 500 Reais Trabalhava Com Suporte Lá E Tal Pô Eu Tive Uma Promoção Lá Passei A Ganhar 700 Reais Nossa Tá Falando Ah Não Mas Eu Tive Uma Minha Mentora Ela Falou Pô Seu Cara Legal Você Vai Ganhar Do Spy Way Ótimo Nem Merecia Ganhar 2.500 Eu Tinha Seis Mês De Já Não Merecia E Aí Deixei De CLT Por Rezo Da Vida E Passei A CPJ Aí Em 29 Em 2007 Quando Eu Fui Trabalhar Numa Empresa Americana Esse Gráfico Tá Dispulcido Por Algum motivo Mas Na De Estou Falando Aqui Deveria Estar Aqui Em 2007 Quando Trabalhei Na Empresa Com Asp E Passei A Programa Reparto Eu Passei A R$4 E Falei Nossa Falaram Que Estudar A Vida Inteira Tirar 3 Certificações Java Estudar Tudo Fazer Hands All Um De Viajar Para Fora Para Para Salário Não Mas Pera Eu Comecei Com Python Já Entrei Com R$4 R$4 Muito Bom Pena Que Fali Bom É Verdade Tive Que Ser Empresa Sim Por E Motivos Mais Políticos Também O Desenvolvimento Da Empresa Americana Era Na Índia E O Pessoal Não Gostava Da Gente Portou A Gente Mas Essa É Minha Desculpa Aí Eu Fui Trabalhar Na Light Call E Na Light Call Eu Passei Ser Cooperado O Negócio Sabia Assim Como Fazia Sistema De CRM Para Call Center Em Python Aí Aparece Um dia Na lista Em meio Do João Mesquita Falando Tô Procurando Alguém De Python Para fazer CRM Para Call Center E Minha equipe Tava Acabando Eu Falei Nossa Eu Até Pensei Que Era Meu Chefe Quando A proposta Aí Fui Lá Pesquisei Tal Do João Mesquita Existia A Mesquita Falei Não Então Beleza Então Eu Vou Lá Porque Passei A ganhar Menos Mas Trabalhei Com gente Muito Boa De Parto De Outras Coisas E Foi Quando Eu Tive Meu Grande Salto De Salário Que Foi Quando Eu Comecei A Trabalhar Com Pessoal Da Alemanha Fazendo Os Projetos Por Fora Integral Enfim E Me Mudei Para Lá No Final Do Não Lembro Qual Foi A data E O gráfico Está Distorcido Mas Eu Me Mudei Para Lá Em Fevereiro Do Ano Passado Troquei Salário De 3 mil Reais Operado Sem direito Nenhum Por Um salário De 4 mil Euros Mais Hospedagem E Aí Dá O Pico Eu Queria Ter Colocado Valor Em Euro Mas O Quilote Não Deixou Puta Maravilha Porra Estou ganhando Muito dinheiro Não é possível Em 6 anos Estou ganhando Dinheiro Que falaram Que eu ia ganhar Conjado Em 15 Estou rico Mas Eu não consegui visto E Voltei para o Brasil Voltei para o Brasil Puta Voltei para o Brasil Quem vai me pagar 9 mil reais Não é um salário Caralho Assim como eu falei Que aqui Eu não merecia Ganhar 2,5 Por 6 meses De programação 9 mil reais No mercado brasileiro Não é um valor real Infelizmente Poderia ser Todo mundo podia ganhar 9 mil reais Aqui Mas não é Aí fui para a TV1 Conhecer esses rapazes Da primeira fila Fui ganhando 6 Tá bom Eu saí do Brasil Ganhando 3 Fui para a TV6 Não está tão ruim Assim É 6 PJ É A porta está lá Para indicar isso Aí Saí da TV1 Ganhei mais dinheiro Lá O outro pico É fazendo projetos Pessoal da Alemanha Ganhando dinheiro Também E a pesquisa Acabaria em maio Desse ano Foi quando eu Fui trabalhar No Magazine da Luiza Ganhei dos 7 PJ também É um valor bom É um valor bem bom Porque Nenhuma parte Nenhuma Da minha história Aqui Tirando o tequinho Da Letcom Eu fui Líder de equipe Coordenador de projeto Contato com o cliente Burocrata De alguma escala Nada Eu era Programador Tradutor de requisito Para código Requisito para código 7 mil reais Para traduzir requisito Em código Acho que é um valor Razoável Eu acho o mesmo E Volto a falar Em 4 anos Eu estou Para lá satisfeito com isso Podia voltar a ganhar Os nomes Mas Não vamos pagar Isso aqui no Brasil O que Python Proporcionou para mim As conquistas pessoais Que eu marquei lá atrás 27 anos Sem faculdade Chegar a ganhar 9 mil reais Não é pouco dinheiro Hoje Ganhando 7 Não é pouco dinheiro Python De fato Proporciona isso Não proporciona Para todo mundo É verdade Mas proporciona Para bastante gente Eu não conheço Pouca gente Que ganha De 6 para cima Isso É Bastante gente mesmo E conhece a gente Que ganha acima de 15 Mas enfim O cara que ganha acima de 15 É o cara que me ensinou Python Em 2007 Então Né Tendo a sua escala E Minha idade Milgrado E é Ah O Estado Civil De ser casado Enfim É ser casado 27 anos Mas consegui comprar Minha casa Paguei a festa Enfim Sobrou dinheiro Sobrou dinheiro mesmo Ou seja Não está ruim a situação E isso É o pagão Que me proporcionou Mesmo assim Num Magazine Eu dividi espaço Com a equipe de Java E sei que o pessoal lá Não ganhava isso Não ganhava Não é padrão Então Desde eu trabalhar Em projetos enormes Lá naquele mapa Tinha os meus projetos Tinha um pinozinho Na Espanha lá Que foi um projeto Que eu fiz Quando eu estava na Alemanha Para a Copa de 2010 Para a Telefônica São 25 mil ascendantes De IPTV Que foi um projeto Que eu fiz Que eu inclusive Comentei o ano passado São 25 milhões De usuários Para um projeto Isso Assim Na Cinco Eu não ia ter Na Leticon Eu não ia ter Na TV1 Eu não ia ter No Magazine Não sei Mas Acho pouco provável Projetos enormes Mesmo E trabalhei Com diferentes tecnologias As que voltaram lá Tem Jango Sol Twister Comet Outras coisas Que eu não posso Colocar ali Por causa de MBA Mas é Que Pô Em quatro anos Testar tudo isso Trabalhar em segmentos Tão diferentes Acho bom E depois Eu vou conhecer Pessoas ótimas Tem fotinho de gente Que está aqui também Deve faltou gente Que eu não consegui Colocar aí E aí Eu preciso fazer A minha olhada Pessoal Para o rapazinho Do lado Do Ramalho O Dornelis Que Dornelis Em 2007 Em Joinville Eu era aquele Niobe chato Sabe Perguntando Como é que eu fazia Para compilar o Python Como é que eu gerava Executável Do .pi O cara estava sentado No auditório Com o PDB Aberto no Zolpe Devolvando um negócio Enorme Que o Zolpone Sabe no inferno Que é Eu do lado dele Falando Não Mas e aí E tal E Python É multiplataforma Aquelas perguntas Chatas E o cara Do meu lado Falando Não Parava um pouquinho Me explicava Com toda tranquilidade Isso foi tipo Meu segundo mês de Python Foi um cara Que de fato Mandou minha vida Eu convivi muito com ele Mas ele foi Extremamente importante Na minha carreira Dá tempo de falar De trabalho Trabalho Exterior Acho que por um minuto Vou falar rapidinho Rapidinho Salários Não se louvam Com valores Em euro Ou em dólar Eu comecei a ganhar Quando eu comecei a trabalhar Com ganhando dinheiro O euro valia 3 Hoje ele Hoje eu escolhi Estava abaixo 2.2 Faz diferença Quando você está esperando Esse dinheiro Pagar como Segunda coisa Taxas Muitas taxas Muitas taxas Você vai trabalhar Aqui Com uma empresa Lá fora Os impostos Que você paga Para trazer esse dinheiro São absurdos Não dá pra ter medo de falar 10.4 segundos Direitinhos Me procurem Eu conheço alguns Já fiz tipo Já cheguei Eu cheguei a fazer Assim Eu cheguei a fazer Um bate e volta No Canadá Para abrir uma conta lá Porque é mais vantajoso Ter o dinheiro lá Do que tem aqui no Brasil Então me procurem Assim Não sou coisa que eu posso falar Mas lá fora Tudo bem Escolha bem Seu maldito banco Escolha bem Seu maldito banco Pesquise antes Não trabalhe O mês inteiro Para o seu banco Ficar com uma boa parte Do seu dinheiro Quando você está Indo no Brasil Não faça isso Pesquise Pergunte Peraí o contrato 25 segundos Conto 20 Não deu Era isso Que eu tinha falado Obrigado Obrigado A gente tem 5 minutos Para perguntas Coisa rápida Qual é a sua visão Quanto a programadores Brasileiros Brasileiros Programadores Lá fora Lá fora Quando vem Para o Brasil Você tem alguma visão Diferença De salário O dia a dia O Brasil paga mal Essa é a verdade O Brasil paga mal Então Para ambos Para ambos Paga mal A não ser que você precise Desse gringo Você precisa muito dele Aí você traz e paga 15 Beleza Assim como o Magazine Me pagou acima da média Não porque gostava de mim Não gostava do pai Mas porque não precisava de tecnologia Então eles pagam por isso Mas no geral A empresa no Brasil paga mal Como sempre falam TI no Brasil É gasto Investimento Não é assim Eu vou colocar isso aqui E você vai me dar um retorno É gasto Então ninguém quer pagar A gente pode falar de línguas Só para nós Mais alguém Bom dia Não muito a ver com salário Mas em relação A questão de oferta Assim Eu não tenho muita Não tenho muita experiência No mercado de trabalho Sou mais da área acadêmica mesmo E o que eu recebo De oferta de trabalho É a indícia de universidade E eu não vejo Nenhuma delas Ofrecendo vaga em Python Todas as vagas de Python Que eu vejo na lista Da Python Brasil Eu queria saber Como é que isso é Condiz a realidade Ou se na verdade Não existe só um distanciamento Ou algo assim Hoje De frente a 2007 Só para vaga de Python No mercado Só lá Se você for olhar Eu tenho uma planilha Que eu estou Anotando as oportunidades Que aparecem na lista Desde, sei lá Dois anos Muitas vagas continuam abertas Só que o cara cansa De postar Quantos de vocês já viram Tem uma vaga da Calenda Na lista Ou do pessoal Lá das minhas manecas Que o seu nome Sobra a vaga Sobra Você recebeu Folhetes da Google.com Contratando Na minha empresa Que eu trabalho hoje Na Nokia Simens Tem uma vaga Se alguém gostar de Python O Google Comércio Comércio Para fora Tem uma vaga Na Nokia Simens Então O anúncio é ruim O que você falou também Tem muito É muita indicação Manda e-mail e fala Pode enviar para mim Estou precisando de O que você acha Mais alguém? A gente tem mais um minuto É isso Obrigado Salve de palmas Obrigado Obrigado Obrigado